Por quê? Porque às vezes não tem nem compatibilidade, a mina não troca uma ideia legal, não combina contigo. É isso que o pessoal aqui, por exemplo, a gente fala sobre isso. Mano, a mulher tem que ter algo de atrativo pra você, além do sexo. Com certeza, cara. Porque, beleza, você vai se interessar pela mulher primeiramente, porque ela é bonita, porque ela é gostosa. Sexualmente, aí depois que você dá uma tchau, velho. E depois? Eu sempre fui um cara que eu tive problema com como é que eu faço pra mandar ir embora, tá ligado? Às vezes uma mina ia pra mim, quando eu morava sozinho aqui em São Paulo, a mina vinha na sexta-feira, a gente combinava de fazer alguma coisa e a mina ficava lá morando em casa, cara. Sexta, sábado e domingo. E eu pensando, pô, como é que eu vou falar pra sair fora, tá ligado? Então eu fui, na prática, percebendo que eu sempre fui um cara melhor pra ter um relacionamento sério com uma mina legal, com quem eu curtisse. Tanto é que eu tava nessa fase. Quando eu conheci minha noiva atual, ela sabe, isso eu até falei pra ela. Uma coisa que eu não faço é esconder passado, não saio falando tudo também, mas eu não faço questão de fingir ser uma coisa que eu não sou. Eu falei pra ela, eu falei, mano, eu tava numa fase que eu tava sendo quase que uma mina diferente por dia, né? Mais pelo meu ego do que propriamente porque tava legal. Queria provar pra mim mesmo que eu era um cara foda, comedor, isso, aquilo, aproveitar a família de internet, não sei o quê. Só que tava sendo zoado, não tava me sentindo bem, não tava me sentindo legal, às vezes dor de cabeça daqui, dor de cabeça dali, né? E quando eu te conheci, eu gostei tanto de você que eu te pedi em namoro em uma semana. Fui completamente afobado. Ela tinha algo a mais. Tinha algo a mais. Tipo, foi uma mina com quem eu me diverti, a gente ficou uma semana inteira juntos assim, foi bacana pra caramba. Eu falei, pô, essa mina, além de ser uma garota linda, com quem eu tô me dando bem, não sei o quê, ela é divertida e a gente tem compatibilidade, a gente pensa igual. Aí pedi ela em namoro, né? Pouco mais de uma semana, na realidade. Foi três semanas, na realidade. E aí você vai falar, porra, loucura, né? Você pedir uma mina em namoro assim. Eu tô há sete anos com ela, cara. Ela tá comigo desde que eu já era conhecido, quando eu conheci ela. Mas eu não era rico, rico. Tinha uma condição financeira da hora como eu tenho hoje. Não que eu seja rico, rico hoje, mas eu não tinha a mesma condição que eu tenho hoje, né? Então, tipo, ela foi conquistando as coisas junto comigo, ela foi apoiando minhas preparações, meu trabalho, vivendo o sonho junto comigo. Eu pegava ônibus pra ir pra casa dela na época, entendeu? Entendi.